E aí E aí E aí Dias foi Noventa e sete noventa e oito Muitos aqui não eram nem nascidos Uma pergunta, Leandro, como é que foi o ambiente nos antes do Brasil? Vocês agora brincaram, todos os funcionários também vindo. Como é que foi o ambiente entre vocês? Foi sempre legal, porque a gente já se conhecia há muito tempo, né? Assim, o ambiente era muito bacana. Mesmo porque se não fosse legal, essas piadas que vocês acham muito engraçadas, que a gente acha que não iria lá, se o clima do estúdio fosse ruim de trabalho, muito provavelmente essas piadas não iriam fluir tão naturalmente. Então era muito bacana, legal. E o Rakusou já foi um tempo... E o Rakusou já foi um tempo em que você dublava sozinho. Você dublava sozinho, né? Então você não tinha muito contato com os dubladores. Mas existem dubladores que são mais duros do que outros. Então às vezes você... Não, fulano, bota aí uma piada. Mas pode? Pode, fulano, bota aí um negócio assim e tal, tal, tal. Nesse sentido tem uns que são mais duros. Mas outros você tem que segurar, porque os outros já vão soltando tudo. Alguns fãs, para poder mais cima do quadro, por exemplo, um jogo grande é isso. Você está recebendo algum tipo de golpite, ou então, algum pessoal, algum tipo de movimento para tentar fazer vocês cantarem nesse tipo de personagem de jogo? Alguma experiência nova na área dos games? Ah, sim. Eu acabei de dublar o Assassin's Creed. Acabei de fazer agora. Assassin's Creed 3. Eu fiz o... Como é que é o nome do personagem? Alguém viu? Alguém sabe? Assassin's Creed 3. Como? Como? Fui eu que fiz agora. Então assim, foi uma experiência nova. Porque eu nunca tinha feito... Tinha feito o game, mas assim, muita coisinha pequena e tal. Esse foi o protagonista do game. Até quero ver. Tem muita gente dizendo aí na internet que ficou legal e tal. Mas... Enfim, ainda tem que ver. Foi legal. Foi bem legal fazer. Esse é o novo caminho, realmente. E vocês podem ver que estão dublando muito mais jogos agora. Por quê? Porque a dublagem faz sucesso. Vende mais. Filme dublado enche mais o cinema. Então vocês têm mais é que batalhar na internet para que as coisas sejam bem dubladas. E reclamar quando a dublagem estiver ruim. Isso aí. Reclamar mesmo. Próximas perguntas? Eu sei que para ser dublador você tem que ser ator. Mas depois que você se forma como ator, depois que você ganha de bola, você tem que fazer o curso de dublagem. Certo? Sim. Não necessariamente nessa ordem, mas sim. O que eu queria saber é o seguinte. Hoje em dia está acontecendo muito de colocarem para dublar a filme atores famosos da Globo, que não necessariamente são bons dubladores, apesar de serem bons atores. Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu particularmente não tenho problema com isso. Claro que eu gostaria muito de ganhar o cachê que o cara ganha para dublar algum filme. Eu ouvi dizer que o dublador que ensinou o Bussuna a dublar o Shrek ganhou uma coisa assim, 10% do cara que ele ganha só para o Bussuna. O que aconteceu ali no Shrek? Bussuna, não era ator. Aí ele gravava, o Mauro Ramos, nosso amigo, gravava, sabe disso, né? E depois o Bussuna gravava escutando o Mauro Ramos. Na verdade o Mauro Ramos dublou o Shrek todo, porque ia ser ele. O dublador Shrek ia ser ele mesmo. Aí a dublagem já estava pronta. Aí escolheram o Bussuna para fazer. Porque também tem o seguinte, gente, e a gente sempre precisa entender o seguinte. Se você escrever na porta do cinema, dublado por Duda Ribeiro, por Marco Ribeiro, tem pessoa que fala assim, pô, legal, beleza, e aí? Quem são esses caras? Andei para eles. Agora se você botar, dublado por Miguel Falabella, dublado por Falunidão, se não der público, dá mídia, vai dar video show, vai dar não sei o que, vai dar TV fama, vai dar uma porção de coisa, entendeu? Então, eu não sou contra também. Agora, o cara ganha, porque ele é o Miguel Falabella, eu sou o Max Ribeiro, fazer o que? Nas suas, que mandou nos proporções. É isso. Eu não sei se te conforta, saber, mas você é muito melhor que o Miguel Falabella. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Inclusive, eu prefiro os morenos. O que é que vocês acham? Melhor dizer, se disseram que para ser dublador, vocês se atuam, fazem faculdade para isso, ser credenciado, mas alguns dubladores estão abrindo um curso para dublagem. E aí, sai do curso de dublador. O que vocês acham aqui, ou não, vocês, sobre isso? Eu vou tomar uma água ali. Fala você, mano. Não, na verdade, o negócio é o seguinte. Nessa decena aí, olha só. O curso é livre. O curso de dublagem, ele é um curso livre. Então, faz quem quer. Pode ser advogado, professor. Lá na Urca, na uma época, o Duda fez curso lá. Eu dava aula para uma menina que era cega, porque ela pediu para... Ela não era cobrada também dela, né? Os donos do curso não cobraram dela. Ela falou, deixa eu fazer para eu me mostrar. E ela dublava melhor do que muita gente. Você falava, fala para ela, e ela fazia. Claro que ela não ia entrar no mercado. Agora, o curso de dublagem, ele é livre. Pode fazer quem quer. Agora, para você exercer a profissão, você tem que ser registrado, porque, como profissão de jornalista, advogado, você tem que ter OAB, psicólogo, você tem que ser registrado para dublar também. Agora, não é verdade que o camarada sai do curso de dublagem e vai dublar. Só se ele tiver o registro. Entendeu? Senão, ele vai estar burlando a lei e o estúdio que o contratar vai estar burlando a lei e é complicado isso. Uma série de problemas, com certeza. E outra coisa, também não é verdade que o cara sai do curso, ainda que ele seja ator, ele sai pronto para dublar. Não, mas eu estou falando isso porque o curso está falando que o... Se o curso fala isso, o curso é grande. Se o curso fala isso, o curso, ele está... Você já começa a desconfiar. Ele não está dizendo não muito legal. Você não está dizendo o nome do curso, nem quero que você diga, mas assim, o curso não está agindo com a transparência que deveria agir. Por quê? Porque você faz três, seis meses de curso, cara, tem uma vida inteira pela frente. Eu outro dia peguei um cara dirigindo um filme, peguei ele, vi ele assim no Facebook. Esses caras têm a minha voz. Aí botou meros desconhecidos. Aí eu olhei e falei, pô, mas dei um crédito e o cara chamei o cara para dublar. Eu estava dirigindo CSAI, Miami. Aí ele foi fazer um rádio, polícia. Atenção, vamos ver os caras. Estamos aqui, o céu quer. O cara demorou sete takes para fazer. Sei lá, um negócio assim. Aí vai vendo. Aí eu virei para o cara, mas assim, não é de deixar o cara à vontade, tipo, ô filhão, ficou nervoso lá? Tem para deixar porque a gente, a gente começou também. Eu lembro quando 20 anos atrás, comecei, apesar de ter 20 anos. Assim, deixando o cara à vontade, você ficou nervoso lá? O cara virou para mim e disse assim, não, estou acostumado. Estou acostumado, pô. Aí eu olhei para a cara dele e falei, pô, eu sou um idiota, né? Estou aqui tentando. O cara assim, não, pô. É por causa desse tipo de coisa. Você não sai do curso pronto. Você sai do curso preparado para começar a ralar a berça. Vai ralar muito. E já uma dica para você, se vocês quiserem começar a dublar, o pessoal está filmando, vai para a internet isso aqui. Uma das condições não é ter voz, não é, não é, não é, a voz é o que menos importa. O cara tem que ser bom caráter e começar a ser humilde. Boa, boa. Porque se ele já começar aqui, acabou na dublagem. Detona mesmo. Acabou na dublagem. Se ele já começar aqui, ele é pichado, agora, esse cara não sei nem quem é, mas eu já não escalo ele. É assim. Eu já não sei quem é, mas eu já não escalo, entendeu? E isso aí vai passando. Se o cara entrar aqui, eu sou o bom, eu tenho um vozeirão, já dançou na dublagem. Já dançou ali, caiu ali. Começa humilde, vai na boa. Eu já vi assim, o cara fazendo o teste, o cara da Globo entrar na técnica, vi o cara fazendo o teste, assim, e falou, que raio de teste é esse? O cara com a voz assim e tal, seu cara. Pegou o telefone, ligou pra Globo. Tá indo um teste, tu falando assim, sabe? Tira, tá horrível. assim, o teste foi queimado antes de chegar na Globo. Eu vi, não é papo não. É isso, chega lá e... Humildade, gente, pelo amor de Deus. Somos todos iguais. Boa tarde, tudo bem? Legal. Você que namora ele, né? Quanto tempo? A gente faz bem. Nossa, gente, um ano e seis meses. Palma pra eles. Palma. Eeeeeee! Fala aí. Foi outro dia desse, né? É, foi outro dia desse. Foi uma conta pra... Exavis, gente, né? Muita gente não sabia nem o que era. Isso é verdade. Isso é verdade. Você, você apareceu há muito tempo porque não tem esse ano na sete, mas só não sabia o que era o meu amigo. É um anime, era uma novidade. Realmente era uma novidade. A gente tinha, antes do Yu Hakusho tinha o que? Era o mais famoso, o Dragon Ball, não sei se veio antes. Cavaleiros. Né? Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. E o Yu Hakusho pegou essa linha. Realmente a manchete abriu essa porta pro anime e eu acho até pra começar esses eventos, essa coisa toda, eu acho que foi por aí mesmo, né? Então, eu acho que foi, foi o, realmente um marco na história, essa questão da homossexia. E aí a gente começou a conhecer os animes. Eu conheci ali mesmo, só o Cavaleiros que tinha visto, mas não prestava muita atenção e tal, curtia outro tipo de desenho, foi o Yu Yu que eu prestei atenção. Furama é o seu favorito? Furama é o meu favorito. É o meu também. Pagou muita conta a mim. Brincadeiro, mas eu gosto. Mas antigamente tinha Ultraman, aí tinha essas coisas assim que não eram consideradas anime, né? Tinha o, como é que era o nome? O Judoka, que eu gostava de ver e tal, mas isso aí já é muito, se você procurar na internet tem. O Judoka, procura lá que vai ver. Salva amor. Salva amor. Salva amor. O que foi? A placa do outro. É, eu não entendi. O que que houve? Você tem que ser humilde, cara. Hã? Você tem que ser humilde. Tem que ser humilde, é verdade. Agora eu entendi. Mas nem tanto, pô. Também não. Aí não. Você não pode também chegar no estúdio. Olha, eu sou muito ruim. Sou muito ruim. Sou muito ruim. A medicação é péssima. Eu não, mas me dá uma chance aí. Preciso muito da sua ajuda. Aí é um mala também. Aí é uma... É verdade, gente, gente. Outra coisa. Não seja mala. Quer dublar, não seja mala. Nem bajulador. Nem bajulador. Tipo assim, sou modelatriz. Sabe? Não rola. Não, faz não. Não faz. Essa é pro Marco, a parte que eu estou aqui. Marco, qual é o seu próximo trabalho que vai mais atual que você está utilizando assim? A dublagem. Próximo? Eu acho que vai ser o... O Homem de Ferro 3. Eu fiz dois testes agora. Não sei se... Não posso falar deles, mas se ganhar, também acho que vão ser trabalhos legais. Mas o próximo que já está pingando aí é o Homem de Ferro mesmo. Eu acho que vai ter o Hancock 2 também, com o Will Smith. Ah, legal, Hancock. É, e... O... O... Como é o nome desse? O... O... Ai, meu Deus. Esse... Esse cara que descobre tudo, o detetive lá. Sherlock Holmes. Esse aí. É um 3. Acho que vai ter o 3 também. É um 3. Com licença. Você não dá o que vai sair com o Super Campeões, não é? Super Campeões? É. Então acho que é São Paulo. Não conheço. Mas você já foi um chamado para fazer? Não, eu não. Não? Não conheço. Nem conheço a série. O que acontece é isso, filho. A maioria das... Dos animes são dublados em São Paulo. Né? Tudo bem. Nada contra os nossos amigos de São Paulo. Amigos. São... Dublam tranquilo também. Gente boa. Mas a maioria dos animes é feito lá. Então, se viesse mais animes, a gente daria a qualidade de Yu Yu Hakusho para cima no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza. É, eu queria saber se você não tem um trabalho novo, mas só que de animes. Não de filmes, de hoje nem os sérios. De animes ontem. Não há pressão.